Hoje, com a correria contra o relógio para cumprir com as atividades do dia a dia, com a conectividade e também o isolamento social através da internet e milhares de informações processadas diariamente, os desafios de atividades consideradas simples como educar um filho fica cada vez mais difícil. Antigamente, as relações entre pais e filhos eram de uma forma muito diferente do que vivemos hoje. Mas o que mudou efetivamente? Surgiram muitos desafios e é por isso que esse é o tema do Saúde e Fé de hoje. E para conversar com a gente sobre essa realidade, eu recebo ela que é psicóloga infantil, a doutora Aline Souza. Doutora, bem-vinda, entre por favor. Bom dia! Obrigada, bom dia! Tudo bem com a senhora, doutora? Tudo bem, tudo bem. Educar os filhos, doutora, que desafio nessa correria. Sim, sim. Tem se tornado cada vez mais desafiador. Hoje em dia, a sociedade, doutora, está terceirizando muitas coisas. A senhora acha também que a sociedade está terceirizando a educação dos filhos? Tem acontecido, sim. Essa terceirização tem acontecido, tem ficado muito com as escolas, com as babás, com as avós, né? Infelizmente... É consequência dessa correria, desse estresse do dia a dia, doutora. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos lá! E você, quer participar também desse bate-papo? Queremos entrar na sua casa e ajudar você a cuidar da sua família, dos seus filhos em especial. Doutora, por favor, sente-se, doutora, por favor. Doutora Aline Souza, nossa médica, aliás, nossa psicóloga. Não se assuste quando eu falo médica, assim, doutora, são tantos médicos que passeiam por aqui. Ah, sim, eu sei, assisto os programas. Com muito carinho, doutora. Você assiste, né? Assisto, gosto bastante. A senhora teve outro dia aqui também falando sobre inteligência emocional. Exato. Inteligência emocional. É um desafio hoje a educação? É um tema tão vasto, assim, como a gente pode delimitar o tema, até mesmo para quem está em casa, assim, sentir esse atrativo de ficar com a gente, assim, e participar do programa, doutora? É, sim. Educação hoje em dia, é como a gente falou, tem se tornado cada vez mais desafiadora, né? A educação infantil. Até porque nós adultos, né? Nós pais, a gente acaba precisando sair do papel de passar as informações, de ensinar para as crianças e gerenciar aquilo que elas estão recebendo de informação, aquilo que elas estão aprendendo, né? Ao redor. Então, já não se aprende somente com o que se ensina dentro de casa, né? São muitos os meios com que as informações têm chegado até as crianças. Isso tem se tornado um desafio muito grande gerenciar tudo isso. Quando a gente compra um aparelho, um eletrodoméstico, um equipamento de som, um celular, enfim, a gente vai comprar, sempre vem acompanhar, doutora, assim, o manual, né? O manual para a gente aprofundar, para conhecer aquele equipamento, para melhor usufruir daquele equipamento, enfim. Mas o filho não vem com o manual, doutora, e aí, né? Tem escola para os pais também, doutora? Porque a gente está focado sempre, assim, é os filhos, ensinar os filhos, enfim. E os coitados dos pais, como capacitá-los também, doutora? Porque os filhos não vêm com o manual. Não vêm com o manual, né? E eu sempre falo que quando a gente entra numa empresa, vai exercer determinada função, vai fabricar o produto... Tem treinamento, né? Você passa por um treinamento, você estuda aquilo, né? Você tem conhecimento sobre aquilo. E para colocar, para ajudar um ser humano a se desenvolver, a gente não tem, né? Que é tão importante, que é a base. A gente não tem esse treinamento, né? Mas a notícia boa, Frei, é que hoje em dia existem, sim, sabe? Muitos recursos. A gente tem muito conteúdo bom na internet, falando a respeito de educação. A gente tem muitos livros, né? Que ajudam bastante os pais. Não como um manual de instruções, porque não existe mesmo, né? Até porque cada filho é um filho, não tem como seguir uma receita de bolo. Mas oferecendo algumas possibilidades, né? Algumas reflexões para que os pais possam ser mais assertivos nessa educação. Hoje em dia a gente tem algumas possibilidades, mas ainda falta muito. Mas vamos conversar sobre isso. Doutora, é muito comum, aliás, não deveria ser muito comum, enfim. Mas assim, muitos pais, muitas mães, eles se ofendem, ou seja, sentem no coração, assim. Ah, porque o teu filho é isso, porque o teu filho é aquilo, enfim. Enfim, a intenção do pai e da mãe é sempre dar o melhor, né? É dedicar o melhor, enfim. Como a senhora disse, nem todo mundo sai igual. Às vezes a fonte é a mesma, mas assim o produto, às vezes é diferente, enfim. Como, né? Como? Aí está o grande desafio hoje do Saúde e Fé. Como é que o pai e a mãe podem começar? O que que eles não devem abrir mão, né? Dessa formação da criança, para que lá na frente ele seja um bom cidadão, uma pessoa assim que puxa a vida, que vão dar cada vez mais orgulho para o pai e para a mamãe, doutora. É importante que esses pais, eles reflitam bastante a respeito dos seus próprios valores, né? E os valores que eles querem passar para os seus filhos enquanto pessoas, né? Para que eles se tornem cidadãos e tenham esses valores. Então, dentro desse pacote de valores, é importantíssimo que haja o respeito, em primeiro lugar. Acho que a gente não cria bons cidadãos, bons seres humanos. Ensinar a respeitar, é isso. Se a gente não ensina a respeitar, né? Boa, boa. E o ensino do respeito, ele parte a partir da atitude do respeito, né? A partir do respeitar. Tanto respeitar a criança, quanto todos os membros que moram dentro dessa casa, né? A senhora falou algo fundamental, gente, o respeito, assim, porque é muito simples, é muito fácil, assim, olha, respeite os mais velhos, respeite os adultos. Ou seja, e é verdade, tem que respeitar, enfim, mas também os adultos também têm que respeitar as crianças, os jovens. Ou seja, essa troca de respeito, porque pedir que respeite os adultos, mas os adultos não se dão o luxo de serem respeitados, ou de respeitar também, fica só de um lado, né? Exato. Fica só de um lado, e aí vira até mesmo algumas imposições. E não se trata disso, né, doutora? Não. Esse respeito tem que acontecer dentro de casa com todos. Com todos, com todos, né? O respeito na forma de falar, a criança ver o pai e a mãe se respeitando, sendo respeitosos com ela, né? E ela partindo para uma ação respeitosa também com o irmão. E o respeito nada mais é do que a gente respeitar o espaço do outro, né? Respeitar o outro enquanto ser humano também, uma pessoa que também tem desejos, também tem as suas vontades, as suas necessidades, né? Então, não adianta eu falar para o meu filho, por exemplo, né? Olha, se quando eu mandar tomar banho, você tem que respeitar, você tem que tomar banho, né? E de repente o filho está ali assistindo TV, você chega e desliga a televisão e não pergunta se estava acabando o programa, se não, se ele estava gostando, se podia desligar naquela hora, né? Então, a sua atitude com a criança não foi respeitosa, né? Não tem como a gente exigir que a criança nos respeite se a gente não está sendo respeitoso com ela também. Doutora, não, por completo, doutora. Não, só, né, ia fechar dizendo que acaba sendo uma imposição e não uma conquista do respeito, né? A criança não está indo tomar banho porque ela respeita aquela regra, aquele momento, o meu pedido, não. Ela está indo porque houve uma imposição ali. Aí, doutora Aline, é o seguinte, Nossa Senhora, ela nasceu sem pecado, por isso imaculada, para poder gerar Jesus sem pecado. Então, Nossa Senhora e Jesus sem pecado. Mas nós, pobres mortais, já nascemos com aquela sementinha da maldade que vai também crescendo dentro de nós, cresce mais ou menos de acordo com os exemplos que a gente vai aprendendo e lidando. O que eu quero dizer com isso? De repente, dentro de casa, começam a surgir as mentirinhas. Aí, vem uma pessoa, bate na porta, o pai manda dizer assim, olha, fala que eu não estou. E a criança, ou seja, se depara com essa realidade. Como lidar com essas questões também da mentira? Porque depois, o pai deu esse exemplo, a mãe dá esse exemplo, etc. Aí, a criança mente lá na frente, o pai não gosta, a mãe não gosta. Porque ele também fez isso. Como lidar com isso? É, cuidando do exemplo que está sendo passado para a criança. A gente, enquanto pai, mãe, educadora, a gente tem que se policiar o tempo todo a respeito das nossas atitudes, das nossas palavras, das mensagens que a gente está passando para a criança. Porque ela aprende muito mais observando o que está acontecendo ao redor dela. Até que Daniela aprende, doutora, assim, até os sete anos, alguns dizem que não, até os onze, doze anos. A vida inteira a gente está aprendendo, ou seja, mas aquela assimilação dos valores aí. Sim. Olha, existem estudos que dizem que até os sete anos, né? É uma janela, assim, de aprendizado master para a criança, vamos dizer assim, né? Depois ela vai reproduzir. Durante esses sete anos, ela está ali desenvolvendo a personalidade dela, aquilo que ela está recebendo de informação do mundo, né? Faz muita diferença no que ela vai desenvolver depois. Mas não significa que depois dessa idade, ela não aprende, graças a Deus, né? Porque senão, nós não estaríamos aqui hoje. A gente tem que, a todo momento, ter essa lembrança de que a gente pode e deve aprender a todo momento, né? Mas até os sete anos é uma janela, né? Dentro da fase da infância, que o aprendizado ali, ele acontece de uma forma muito significativa. E a criança está só capturando, né? Tudo que está ao redor dela. E a criança dentro de casa também tem que, acho que a primeira experiência social da criança, que é justamente interagem com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os parentes, com os tios, enfim, para depois viver essa sociabilidade lá fora. Aí, de repente, lá fora tem um comportamento, doutora, assim, aí entra a teimosia, aí entra isso e aquilo. Aí vem o pai, aquela vozinha da consciência, assim, quando chegar em casa, a gente vai conversar, né? E aí? É, eu diria que se puder não esperar chegar em casa, né? E resolver na hora, melhor. Ali? Ali onde está, doutora? A depender da situação, sim, né? Se for possível, conversar com a criança, ajudar a criança a reparar aquele erro, aquele comportamento naquele mesmo momento, melhor ainda, né? Porque quando ela tem o contato com a consequência do comportamento dela de imediato, a aprendizagem, né? Ela fixa muito melhor, porque esperar chegar em casa para conversar, não que isso não tenha efeito, né? Se não houver outra alternativa, sim, muito importante que isso seja feito. Mas, se puder resolver, ajudar a criança a resolver na hora, melhor ainda. E aí, doutora, assim, aí fica, coitada, aquela mãe ocupadíssima, trabalhando o dia inteiro na casa, para deixar a casa impecável, enfim. E aí o pai, há muitas situações assim, que o pai está trabalhando fora, etc., né? Trabalhando fora, enquanto a mãe trabalha em casa. A mãe não trabalha. Claro que trabalha muito mais, enfim. Eu estou defendendo aqui, viu, né? Você, por exemplo, está preparando um almoço, né? Então, chega em casa, aí, meu Deus do céu, você não trabalha fora, não trabalha assim. Aí, de repente, vem aquelas frases, assim, Quando o teu pai chegar, você vai ver. O coitado chega, quer brincar com o filho, quer fazer carinho, então já vem essa conversa. Então, resolve, o teu filho não obedeceu o dia inteiro hoje, foi teimoso, então resolve a situação. Não é assim, né, doutora? Não. A mãe tem autoridade para resolver ali? Sim, com certeza, né? Tanto a mãe quanto o pai, eles têm um papel de autoridade que é muito importante. Isso precisa ser demonstrado para a criança, né? Porque se a mãe acaba ficando nessa posição de quando o teu pai chegar, você... Delegar para o pai? É, né? De delegar para o pai, ela acaba mesmo colocando a autoridade dela por água abaixo, né? Por mais que ela fale, por mais que ela tente, a criança já vai entender que não é com a mãe que resolve, é com o pai, né? Então, é muito importante que a mãe, sim, se coloque nessa posição também de autoridade, né? De colocar regras, de deixar claro para a criança quais são os caminhos, porque muitas das vezes, se é a mãe que está ali no dia a dia, né? Com a criança, na hora que as coisas estão acontecendo, é importante que ela haja também, né? Oi, nós temos aqui um grande amigo aqui da TV Aparecida, do programa Saúde e Fé, e meu em especial, que é o Padre Zezinho, cantor, compositor, assim, um grande abraço para o Padre Zezinho, né? Sempre acompanha o Saúde e Fé. E ele dizia, assim, nas pregações que dentro de casa, um placar justo, né? Um placar justo, uma linguagem futbolística aí de resultados, enfim, um placar justo 6 a 4, para os pais. 10 a 0 não dá, 9 a 1, 8 a 2, 7 a 3, é muito provalecimento dos pais, muito imposição. 5 a 5 não dá também, porque não sabe quem é quem ali, né? Exato. 6 a 4, 7, para os filhos, o placar dos filhos, aí já não existe mais família. O placar ideal seria 6 a 4, os pais 6... Adorei, super concordo. É por aí, doutora? É por aí, é por aí, né? A criança, ela tem que ter o seu espaço também, né? Ela também tem que ter o seu lugar dentro da família, ela tem que ser considerada, mas os pais não podem deixar de ter essa clareza de que ali, eles é que tomam as decisões, né? Eles é que definem, enfim, né? O que é melhor para todo mundo. Então, esse placar 6 a 4, eu achei super justo, né? Não tira os pais dessa posição de autoridade, que eles têm sim e precisam ter, mas também não desconsidera os filhos, né? Enquanto pessoas, pequenas, mas pessoas que têm as suas vontades, os seus desejos e merecem respeito. Então, achei muito justo esse placar. Doutora Aline, vem entrar aqui na nossa salinha do Saúde e Fé, doutora. Eu chamei o intervalo com o desafio, fiz uma pergunta. A gente ouve assim, ah, o meu pai é meu amigão, a minha mãe é minha amigona. Ou os pais também dizem assim, o meu filho é meu amigo, ou seja, é pai, mãe, amigo, amiga. Como é que eu tenho que entender tudo isso, doutora? Pai e mãe, ponto. Pai é pai, mãe é mãe. Pai é pai, mãe é mãe. Amigo? Amigo, amigo. É lá fora. É lá fora, né? São relações diferentes. É claro que o pai e a mãe pode e deve brincar com seus filhos, se divertir, dar risada, ter momentos de lazer, né? Fazer tudo isso que é gostoso também fazer junto com o amigo. É muito importante, fundamental que os pais também façam com seus filhos. Mas não é por conta disso que a relação deve ser de amigo. Porque quando a gente fala de uma relação de amigo, a gente está falando que é de igual para igual, né? E a relação pai, filho, mãe, filho, ela não é de igual para igual. É importante que exista aí uma hierarquia, né? Que exista essa... O 6 a 4. O 6 a 4. Exatamente. Então, nada de pai e mãe querer ser amigo do filho e querer que o filho o aprove, né? E o queira bem e por isso deixa o filho fazer tudo o que quer. Não. Pai e mãe tem que se colocar ali na posição de pai e de mãe, né? Direcionando os filhos, colocando as regras e passando os valores, enfim. Aí, doutora, eu vou entrar na casa, na nossa casa, nas casas das famílias, na sua casa, enfim. Aí o filho, né? Já está adolescentezinho, já está jovenzinho. Eu tenho o meu quarto. É meu quarto. Eu vou lá e tranco o meu quarto. É meu quarto ou é a do quarto ou é a casa e é do pai e da mãe? Aí o pai e a mãe já não tem mais acesso porque é meu. E aí, como é que fica isso? É muito delicado, né? As famílias têm formas diferentes de pensar a respeito disso, mas eu vejo como saudável para esse lar, né? É que o quarto do filho pertence à casa e não ao filho, né? Ou seja, é... Quando o filhinho tem a sua casinha própria. Exatamente, né? Quem é a pessoa responsável ali dentro de casa, é o pai, é a mãe, eles é que têm essa... Esse livre acesso. Esse livre acesso, exatamente. Agora, quando ele tiver condição de pagar as continhas dele, de pagar o aluguel dele, ter a própria casa, aí sim, é meu. Porque... Enquanto está na casa do pai e da mãe, é nosso. Porque às vezes a discussão, quem foi que permitiu que a senhora entrasse no meu quarto, quem foi que permitiu, quem foi que deu essa liberdade de entrar no meu quarto, não é seu, meu lindo. Não é seu, é do teu pai, do tua mãe, enfim. Ou seja, eles têm acesso e devem ter acesso. Por todas as vias e por todas as situações, enfim. Porque às vezes no quarto pode esconder coisas, situações que o pai e a mãe têm que saber. Têm que saber enfrentar, dialogar, enfim. Mas tem que ter o livre acesso. Com certeza. Eu só acho importante que isso fique claro, né? Para que os pais não cometam o erro de entrar escondido, de vasculhar as coisas, sem que o adolescente ou a criança esteja ciente de que isso acontece, de que essa é a regra dentro de casa. Eu acho que não é respeitoso ficar ali as escondidas. Então isso precisa estar claro como uma regra da casa, como um valor que deve ser seguido dentro daquela casa, essa liberdade. Eu ainda defendo que o filho tem que ter, sim, a chave da porta, a porta para poder sair, entrar, a porta geral, a porta principal. Agora, as portas dentro de casa têm que ser no comando do pai e da mãe, porque é fundamental isso, né, doutora? Sim, sim. Acima de tudo, porque aí, como a senhora falou, tem que ter essa liberdade de poder ver situações e conversar e respeitar, porque senão se perde aí as estribeiras, como se diz, doutora. Tem pergunta, diretor? Temos pergunta aqui no nosso WhatsApp, então vamos lá interagir. A nossa amiga Rita de Cássia, de Santos. Bom dia, Rita de Cássia, acompanhando Saúde e Fé, esse bate-papo sobre a família e a educação. Bom dia, Freire, doutora. Qual a melhor forma de inserir um aluno com autismo em uma sala de aula? Agora já está saindo da casa e indo para o colégio, doutora, né? Para o colégio, é. E com um elemento a mais, o autismo. Exatamente, gostei bastante dessa pergunta. Olha, hoje a gente vê um esforço das escolas para inserir as crianças com autismo dentro da escola, mas ainda temos um caminho muito grande a ser percorrido. A melhor forma de inserir um aluno com autismo em uma sala de aula é justamente, em primeiro lugar, conhecer esse aluno, né? Conhecer, conversar com a família, conversar com os terapeutas, se possível com o médico. Porque quando a gente fala de autismo, existem N possibilidades, N características de uma criança que apresenta o autismo. Então, quem é esse aluno que eu estou recebendo, quais as habilidades que ele já tem, quais as habilidades que ele precisa desenvolver, os conhecimentos acadêmicos. E a partir daí, adaptar o conteúdo que é ensinado em sala de aula, adaptar de acordo com as possibilidades dele, de acordo com o que ele precisa aprender, então trazer materiais específicos, assuntos que sejam de interesse daquela criança, para motivar a criança dentro daquela aprendizagem. Então, eu diria que passos fundamentais é conhecer esse aluno, saber o que ele já traz com ele, o que ele precisa desenvolver, e adaptar os recursos da escola para ajudá-lo a desenvolver aquilo que ainda é necessário. E preparar e conversar com os pais, hein? Com certeza. O Juan Carvalho, de Quelu, São Paulo. Obrigado, Juan. Deus te abençoe. Bom dia, que Deus te abençoe, viu? Meu filho tem hiperatividade e não consegue se concentrar. Como ajudá-lo, doutora? Pessoa ligada aí no 220. É, hiperatividade realmente é um fator contrário à concentração. Um está aqui, o outro está ali. É muito difícil quem é hiperativo exercer a concentração. Mas uma dica prática que eu daria para esse pai, que é para o Juan, Juan Carvalho, seria, em casa, com as tarefas da escola, por exemplo, diminuir as metas dessa criança, diminuir o tempo de concentração que ela precisa ter. Então, por exemplo, ao invés de dizer para a criança, olha, você vai sentar aqui e só vai sair quando terminar toda a tarefa. Não, olha, hoje vamos fazer a atividade 1 e a atividade 2 da tarefa, aí você vai ter 5 minutos de intervalo, depois você volta, a gente faz a 3 e a 4, né? Então, quebrar esse tempo de concentração que a criança precisa ter em determinada atividade, quebrar em pequenas partes favorece para que ela consiga cumprir aquilo que está sendo necessário. E negociar também os tempos de lazer, né? O tempo de brincar também, né? Sim, sim. Importante isso, né? Muito importante, muito importante. Ela precisa ter esse tempo para liberar a energia dela, né? Descarregar e exercitar essa hiperatividade. Vamos lá para Belo Horizonte, doutora. Quem está acompanhando o Saúde e Fé em Belo Horizonte é a Joana Timóteo. Ô, Joana, bom dia para você. Muito obrigado pelo carinho, viu, Joana? Tenho uma dúvida. Como desenvolver a criatividade das crianças, nas crianças? Olha, na verdade, assim, a gente proporciona condições para que ela desenvolva essa criatividade, né? Não tem como a gente desenvolver a criatividade nela. Mas a gente pode proporcionar condições que é justamente dar liberdade para a criança ser criança, né? Para que ela tenha tempo livre para brincar, que ela tenha recursos para inventar histórias, fantasias, né? Que ela tenha contato com a natureza. Porque quanto mais brincadeiras livres ela tiver, melhor isso vai favorecer para desenvolver a criatividade dela. Que hoje o que tem acontecido é crianças muito tempo ali, né? Nos eletrônicos, na era digital, que já está tudo ali. O que ela tem que fazer, o que ela tem que jogar, já está tudo pronto. Ela não precisa criar nada. Inibe a criatividade, inibe o diálogo, a interação com as pessoas, com a família, inclusive. Sim, sim, com certeza. Não que seja mal, ou seja, é fundamental esse recurso, assim. Mas, assim, o controle, o comando dos pais, né? Porque, senão, fica muito dependente, escravo do digital e esquece de ver o que está acontecendo ao redor, né? De si, da casa, perde um pouco a sensibilidade, né, doutora? A humanidade, muitas vezes, né? Com certeza. São os riscos, né? Dessa digitalização que a gente vive, né? Exatamente. A Jéssica Castro, de São Paulo, capital. Bom dia, Jéssica, que Deus te abençoe. Ela acompanha todos os dias a TV Aparecida. Tem bom gosto, parabéns, viu, querida? Como os pais podem estimular diariamente o aprendizado das crianças? Bom, não sei se ela está se referindo a um aprendizado acadêmico, né? Um aprendizado, enfim, sócio-emocional, mas eu acho que dá para a gente abranger tudo justamente ajudando as crianças a viver cada momento. Ou seja, ela tem a escola, né, para esse aprendizado acadêmico. Então, em casa, os pais, eles podem, claro, ajudar com as tarefas, ajudar com aquilo que a escola mandou, enviou para casa, mas é muito importante que os pais deixem também a criança ser criança dentro de casa, né? Não precisa ficar estimulando ainda mais essa aprendizagem acadêmica na expectativa de acelerar o aprendizado dela, porque cada coisa tem o seu momento. Agora ela precisa ser criança, agora ela precisa brincar. E é justamente essa liberdade da infância, é justamente esse momento que ela tem para brincar que vai favorecer a aprendizagem dela quando for a hora para isso. Essa pergunta aqui, doutor Vinícius Hugo, de Fortaleza, lá no Ceará. Obrigado, Vinícius. Deus te abençoe. Bom dia para você, meu querido. Tem uma pergunta. Crianças que passam muito tempo no computador, aí tablet, etc, tem mais dificuldades ou facilidade no aprendizado? É, então, aí são caminhos diferentes, né? Ela pode ter mais facilidade para um caminho e mais dificuldade para outro. Ou seja, de repente para aprender na escola matérias que exijam raciocínio lógico, a matemática, problemas que envolvem uma lógica para serem resolvidos, essa criança até pode ter uma facilidade maior, né? Porque a tecnologia, o computador, ele proporciona tudo isso. Mas aquele aprendizado do contato social, né? De resolver problemas ali em situações de relacionamentos, por exemplo, talvez essa criança tenha mais dificuldade porque ela está menos exposta a isso. Então, tenha os dois lados, né? Exato. Pode ter facilidade para uma coisa e dificuldade para outra. Por isso que o equilíbrio é sempre a solução, é sempre a chave do negócio. Seis a quatro e equilíbrio. Seis a quatro e equilíbrio. Muito bem, gente. Olha só. Tivemos o prazer de conversar com a doutora Aline Souza, psicóloga infantil. Quem quiser entrar em contato é 12991879020, está na tela para você copiar, ou o Instagram é psico.infantil.aline.sousa. Está usando a carequinha? Está tomando bastante água, não? Sim, está lá no consultório. Estou usando, sim. Doutora, muito obrigado. Deus abençoe a senhora. Eu que agradeço mais uma vez. Sempre a alegria recebê-la aqui, doutora. Amém. Estarei aqui com vocês mais uma vez. Obrigada pelo convite. Que Deus abençoe, viu? Deus abençoe tudo de bom para a senhora, viu? Amém. Muito obrigado. A vocês todos. Vou rezar pela senhora também, tá? Obrigada, por favor.